Beleza, vamos resolver esse limite. Eu vou substituir 3 em todo lugar que tem x. Vai ficar, não coloco limite, tá? Toda vez que você substituir o valor, você não escreve limite. Não escreve limite. Então vamos lá, vai ficar raiz de 3 mais 6, menos 3, sobre 3 menos 3. 3 mais 6, 9. Raiz de 9, 3. 3 menos 3, sobre 3 menos 3, dá 0, sobre 0, indeterminado. Então vem comigo para a gente resolver essa indeterminação. E a gente já fez vários exercícios assim, você já tem que estar, nesse momento, você tem que estar olhando para isso e já saber tudo o que você tem que fazer. Tem que estar correndo nas suas veias, certo? Olha só, limite de x tendendo a 3. O que causa o problema para mim? É x e o oposto do 3. x e o oposto do 3 já está aparecendo aqui embaixo para mim. Eu só preciso fazer um jeito de aparecer em cima, certo? Certo? Professor, como eu sei que eu tenho que aplicar o conjugado? E eu preciso fazer aparecer x mais 3. O x está dentro de uma raiz, eu preciso sumir com essa raiz para começar a trabalhar com x. Como que eu faço para sumir com a raiz? Aplicando o conjugado. Conjugado, professor? É, conjugado. É aquele negócio que a mesma raiz é o mesmo número com o sinal trocado. Se está menos aqui é mais. Bacana, professor. Bacana. Então eu aplico o conjugado, né, professor? É, aquele que você fez agora há pouco. E aí vai ficar assim, limite de x tendendo a 3. Conjugado. Aplico o que agora? Olha só, mesma raiz, mesmo número. Mesma raiz, mesmo número. Negativo e positivo. Produto notável chamado de diferença dos quadrados. Certo? Onde eu tenho a mais b vezes a menos b. Mesmo número multiplicando um positivo e um negativo. Olha lá, positivo e negativo. Positivo e negativo. Daqui para cá, o que aconteceu? Elevou ao quadrado. Esse cara elevou ao quadrado. Raiz elevado ao quadrado some a raiz. Raiz quadrada. 3 elevado ao quadrado, 9. Só que tem um número negativo. Quem que é o negativo? O cara que está com o negativo. Quem que está com o negativo? Levo 3, então aqui ficou negativo. Sobre x menos 3, vezes raiz de x mais 6, mais 3. Bacana. Vai ficar limite de x tendendo a 3. 6 menos 9, 3. x menos 3, sobre x menos 3, vezes raiz de x mais 6, mais 3. Você nunca mais vai esquecer limite da sua vida, cara. Você vai aprender isso para o resto da sua vida. Você vai ensinar para os seus filhos, certo? Você vai falar, filho, eu aprendi um negócio chamado limite. É da hora, mano. É muito louco, filhão. Vem comigo, vem comigo. Olha o que acontece. Está tendendo a 3, eu corto esse com esse. E vai ficar limite. De x tendendo a 3. De 1, de raiz de x mais 6, mais 3. Substituo 3 em todo lugar que tem x. Vai ficar 1 sobre 3, mais 6, mais 3. 3 mais 6, 9. Raiz de 9, 3, certo? 1 sobre 3, mais 6, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. 1 sexto. Esta é a resposta desse limite. Vamos ver se bateu? Será que eu estou fazendo certo? 1 sexto é a resposta do exercício 47. 1 sexto. Perfeito. Fantástico. O jabão é fica. 212 veutodinho? 212 Verbiz ab addictio 47. 229. 229. 229. 239. 229.